Seguimos trazendo mais informações para você, ao vivo. Teve outra operação policial aqui pela região. Sobre ela, a Emanuela Justino vai nos trazer mais informações. Que há, boa tarde, Emanu. Oi, João, boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Dessa vez, outra operação, Bicho Impossível. E o nome é bem sugestivo, né? Todo mundo já viu aquelas maquininhas de pegar aqueles ursinhos? Tem em shoppings, em supermercados? Então, hoje aconteceu essa operação na Grande Florianópolis e aqui em Criciúma também. Foram sete alvos na Grande Florianópolis e um aqui em Criciúma, justamente por conta dessas empresas, né? Fazerem lavagem de capitais, lavagem de dinheiro e também outros crimes. A polícia não detalhou, não falou exatamente que crimes são esses. Mas é claro que foram encontradas várias irregularidades, né? Segundo a informação da polícia, e tenho certeza que todo mundo aqui já conhece, já viu alguém tentando pegar aqueles bichinhos de pelúcia, mas é realmente quase que impossível. E aí a polícia, com as investigações, viu que, na verdade, muitas máquinas eram programadas para que ninguém conseguisse mesmo pegar aqueles bichinhos de pelúcia, além disso, usar os valores para lavagem de dinheiro. Então, aqui na região sul, Criciúma foi um dos alvos e também foi em Florianópolis, São José, Santo Amaro da Imperatriz e também em Palhoça. Então, o que foi feito nesse primeiro momento? A polícia interrompeu a atividade dessas empresas e também das máquinas. E os responsáveis, eles podem responder, então, por estelionato, crimes contra a relação de consumo e lavagem de capitais, né? Todo mundo já conhece essas máquinas, sabe como é que funciona, realmente é quase impossível, é difícil mesmo alguém conseguir pegar. Então, começou essas investigações que vão seguir e teve como alvo, então, aqui Criciúma e outras cidades também da grande Florianópolis. Volto contigo, João. Agora, impressionante, né, Manu? Eles não poupam nem as máquinas dos bichinhos, onde as crianças, em especial as crianças, adultos também, né? Você já tentou pescar lá? Eu já tentei pescar, mas desisti. Sou ruim dessa festa. Agora, até aí, convenhamos. Obrigado, Manu. Obrigado pela informação, a indignação aqui com o mundo do crime. Ele não para, é crime cibernético, é crime simples. Eu poderia usar aqui a expressão, é um crime besta, mas trabalho para a nossa polícia.